MÚSICA Está tudo certinho, está cheirosinho agora, bacana, desespectado para começar esse programa para você, beleza? No ar, fazemos qualquer negócio pelo seu portagora.com e pela sua TV Guará. Atenção, hoje tem as melhores vendas da TV, tem também Garoto Tatu, indo às ruas antes da pandemia para perguntar uma coisa importantíssima para a sociedade. Você acredita em ETS? Você acredita em extraterrestres? Você acredita em Pernamanca, Carvalho de Paulo, em vida após a morte ou em outros planetas? Vamos matar a saudade de Guilherme Del, em uma conversa sensacional, matéria malucona, conversando de véi para véi. Tem também os melhores momentos dessa matéria que é inédita na televisão, viu? Inédita. Eu quase que boto ela em outra emissora, mas o pessoal chegou assim, vem cá, vem cá, bota a câmera aqui. Aí o diretor era de fora, lá de outro estado, ele disse, ei, essa matéria é boa, mas é muito pesada. Ela fala de... Aí disse, não, melhor não botar no ar. Mas, ó, vamos colocar para você os melhores momentos dela, tá? Sem nada pesado, muito divertido, a festa dos cornos e também as loucuras intermináveis do mercado central, tá? E eu estou vestindo sempre Missa Mister Glam, ó, tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a mesma que o Roberto Carlos usou ontem na live dele, ó. Mexicana total, ó, caríbia, é, clima latino, vai, tchau! Essa camisa do Missa Mister Glam está disponível para você na internet, tá? Arroba Missa Mister Glam 1, tá? E o, inclusive, é o seguinte, ó. A Missa Mister Glam, ela intensificou suas vendas também por um WhatsApp super especial com essas roupas aqui que eu estou usando, e roupas femininas maravilhosas, tá? Ó, igual a Shenzu Milano, Dudalina, vestidos, bóris, todas as camisas, as camisetas, as blusas, as roupas incríveis que são utilizadas aí pelas pessoas que gostam, que têm bom gosto, ó, estão à venda no catálogo pelo Instagram, rouba MMGlam 1, e disponíveis também pelo WhatsApp 85042227. Você está aqui vendo uma roupa bacana? Vê se tem a Missa Mister Glam, pergunta no WhatsApp que eles mandam para você as fotos, os preços, as condições de pagamento, tem tudo, e está facilitado, tá, gente? Não está do mesmo jeito, não. Você pode, né, negociar de uma forma, diminuir o preço e, quem sabe, parcelar, ó, 85042227. Miser, Mister Glam, beleza? Vamos lá começar o programa de hoje, atenção, ó. É... Essa matéria aqui é até um agradecimento ao profissional da TV Mirante, que é o Miguel Chaves, que me acompanhou, tá? Eu fiquei um ano fora da televisão, mas não fiquei um ano sem fazer minhas loucuras. Então, nesse período que eu fiquei fora da TV, eu produzi muito material para a internet, para o YouTube, para as redes sociais, para o rádio também, e uma das matérias que eu fiz que nunca foram mais na televisão foi essa. É o seguinte, eu vou todo ano lá no São Raimundo na Festa dos Cornos, só que como eu estava só para a internet, aí eu regacei, comecei a misturar tudo e tal, fui para o meio do povão. Eu, meu amigo Miguel Chaves, nós fomos nessa matéria super especial na edição da Festa dos Cornos do último ano, tá? Tomara que ela aconteça este ano, tomara que a alegria permaneça, e esse chifre aqui é só ilustrativo, tá? Você vai encontrar muitas figuraças nessa matéria super especial, inédita na televisão. Pode rodar! Comece esta matéria, começa esta matéria, trazendo o entretenimento no chifre e das tristezas da sentimentalidade. Eu sou o maior corno do Brasil, Cornélio, o homem mais corno do mundo. Mostra a língua! Tem cornache nesse meio de sapatão? Tem! É? E como é que faz para resolver? Só uma mamacatinha por aí. Mostra a língua, mostra a língua! Ah! Mostra a língua, é! Mostra! Ei, é macia ou é lixa? É o quê? Ela é macia ou é uma lixa? É macia! É? Basta em si, Goku vai lançar o Kamehamehameha com todas as suas forças! Meus maconê, eu estou te esperando. Meus maconê. Estoura, 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 estoura. Dá com o marido, diz uma coisa? Na hora! Me conta uma coisa, mulher. Tá solteira por quê, mulher? Um bichão desse assim, livre? Porque o marido tá em casa. É? É, é. É meu? Porque eu tô solteira, mas... Bem juntinho, gostosinho, rebolando até embaixo. Assim, aaaah! Ah, o cara tem que botar bem ou tem que lamber bem? Hein? Tem que lamber também? Na hora, de tudo! Qual o serviço completo? Na língua, tudinho, deu uma chupadinha. Para, bacia, tudo bem? Tudo bem! Rapaz, tu tinha cara de corno, cheiro de corno, cabeça de corno. Agora que tu era, eu não desconfiava. Rapaz, aqui é o momento de alegria. E onde tem alegria é comigo mesmo. Imita o bode, imita o bode! Berra-boa! Afogaram, afogaram, afogaram! Hãh! Eu já sou corno três vezes. Daí eu vim pra festa do corno comemorar, porque eu já sou corno mesmo. O que é que o cabra tem que fazer com conquistar uma lapa de mulher dessa? Tem que ter bala na agulha. E aí? E aí rola. E se a agulha for torta, como é que faz? A gente dá um jeito, não era ela. Estamos aqui com o presidente da Escorema, Carlão, meu amigo. 18 anos de chifre, né, meu amigo? É, 18 anos de chifre. Muita saúde também. Rapaz, nós estamos com 18 anos. Graças a Deus, isso é uma confusão, só alegria. Todo mundo bem, brincando. É dos pequenos aos velhos. Graças a Deus, eu fico muito grato, porque é só alegria. Qual o cargo da tua mulher na Escorema? Ela é vice-presidente da Associação. Ela é a Cornélia. É? É, é a Cornélia. E faz mais o quê? E faz mais o quê? O que que ela faz? É? Ela bota a chifre. É muito lindo ser corno. Muito lindo ser corno. Quem não é corno, não é brasileiro. É, tem que ser, pô. É uma dor que dói, mas não dói. É lindo demais. Lá ficou na cara mesmo. Lá ficou na cara pra você. Tudo bom, malidona? Tudo bom. Tá comprometida? Não, solteira. Vamos dar uma coxa, mulher. Vai, estrega, estrega aí. Tudo bem? Tudo bom. Tu mora onde? É, coroado. É? De novo? E lá tem chifrudo? Muitos. É? Aqui, aqui na minha vida. Tem chifrudo brabo, né, não, mulher? Também. Não tem dega no dedo mole, tem não? Tem os mansos também. Me conte uma coisa, meu amorzão. Você já traiu alguém na sua vida? Já traí e já fui traída também. E como foi a circunstância? O que aconteceu pra perder o bicho desse pai dega? Obrigada, você e sua esposa pelo confinio. Aconteceu muita coisa. Tipo o quê? Fala aí. Eu não posso falar, não quero falar. Chifre, chifre só é bom quando bota, mas quando a gente pega é terrível. É mesmo? Você chora? Muito. Não te beliscar, tu vai chorar. Tu tem medo dos coros, né? Não quer revelar os teus segredos, né? Não quero. Por quê, meu bem? Eu sei que eu tô sendo filmada. Beijo, meu beijão. Tem mais chifrudo ou caceteira aqui? Acho que tem mais chifrudo. É? Cadê as caceteiras? Ah, rodeando por aí. Minha mulher nunca me traiu, nunca levei uma gaia na vida. Ela é uma vaca boa. E de leite, de leite. Tu é de qual barra, judeu? Eu daqui, daqui do Sorrimono. Hein? Sorrimono. Sorrimono tem corno? Não, não, não. Se chifre do esse, como é que falia? Rapaz, se botar chucar e tu comer do Sorrimono pra cá, ninguém dormia. Qual é a cerveja que corno mais bebe? Rapaz, eu tô tomando sub-zero. Mas corno bebe mesmo é cachaça. Como é que você perdeu? Se a vegetade gostou. Conte aí. São Raimundo, um bairro que não produz, que de dia e dia falta água, de noite falta luz. Na casa que não tem um corno, é o milagre de Jesus. E a galera filmando tudo ao vivo. Sim, não. Senta, rapaz, eu vejo. Deixa eu falar com meus amores, essas gatoras aqui. Tudo bom, meu bem? Tudo. Como é seu nome? Luana. Como é que tu faz com os véi babão? Hein? Eu nada. É? Nada. Seu namorado é gente boa? Tu convidou ele pra cá? Eu me convidei. E aí, o que foi? Eu veio. Por quê? Nossa. É? Mas é sério, é namoro sério? A quanto tempo tu tá com ele? Um ano. Ele vai te meter contigo? Não. É mesmo? E aí, tu tá com ele por quê? Sei. É? Mas bom, né? Hein? A língua parece uma lixa, né não? Qual o nome dessa loira gata? Fernanda. Como? Fernanda. Tudo bom, Fernanda? Tudo bom. Você é de qual bairro, meu amor? Cidade Olímpica. É? E lá tem chifrudo? Demais, lá tem chifrudo. Como é que passou daí cima de ti? Pelo Instagram, é ao vivo? Como é que é? É, pelo Instagram, pelo WhatsApp, ao vivo, todo mundo aí sim. Tudo bom, meu parceiro? Tudo bom. Beleza? Beleza. Qual é teu nome e tua patente? Eu sou... Meu nome é Joel, então. Não fez CFO? Não, não fez CFO. E como é que tu foi pra entrar no bombeiro? Curso de bombeiro civil. Poxa, tu dão pra porra pra vigiar corno? Não, não, não. Faz quanto tempo tu não bala o lábio, esbroxado? Ah, não, isso aí. É que toda semana eu rolar padinha boa, não. Não, tô velho não. É? Tô só velho na idade, mas tô fazendo bacaninha isso. Posso te apresentar pra uma gata? Eu gosto de muita gata. Fica aqui, fica aqui. Pera aí, fica aí. Ele tá afim, quer ficar com o tigro. Meu amigo, eu não gosto. Tu topa? Não, eu topo não. Não, mas só conhecer e tal, apertar a mão. Só apertar a mão, só conversar com ele. Meu amigo aqui, ó. É porque eu sou casado, eu não posso me espor. E aí? Ele tá fazendo o que ela faz do chifre? É? Tá fazendo o que ela faz do chifre, então. Sabe o que eu quero? A minha mulher, que é minha mulher, ela tá no servidor, não tem nada a ver com ela. Eu sou cara, jogo bola. Posso te apresentar outro amigo, ó. Meu amigo aqui, ele tá afim de ficar com você. Meu parceiro, beleza? Beleza. Tu quer um colírio pra esse olho lindo? Demais. Tira o boné. Tira o boné. Mostra que tu é lindo, vai. Fala aí, qual é a noiva que tu quer, qual é o tipo de mulher que tu quer pra casar. Tudo bom. É tudo bom, né? Tudo legal. Hein? Tudo legal. É. Fala em português. Tudo legal. Hein? Tudo legal. Meu amigo Augusto Drinks. Fala aí, Augusto. Beleza, Lilo? Estamos aqui na festa dos corno. Por que tu te escondeu quando eu te olhei? Ah, rapaz, não me escondi não, rapaz. Hein? Chifre era com medo, né? Chifre é indústimo ainda, irmão. Batamulha é séria, rapaz. Ah, eu sei disso. Respeita, rapaz. Hora de trocar de chapéu e concluindo esta reportagem incrível da cultura brasileira e principalmente das paradinhas de criatividade diante das dificuldades. Vamos lá, meu amor, bora? Vamos sair daqui? É muito melhor ser corno do que ser num fura. Valeu, gente. Até mais. Essa foi a festa dos cornos do ano de 2019. Essa festa de alegria, essa brincadeira sadia, né? Que trabalha com essa coisa dos tabus da sociedade, com essa coisa de traição, da infidelidade. É uma coisa que geralmente dá violência, dá problema, dá conflitos na família. Mas esse pessoal aí fez o contrário, viu? Ele transformou essa dificuldade do relacionamento numa brincadeira bacana, sadia. E eu mando um abraço pra todo mundo lá, o pessoal da Feira do São Raimundo, que sempre tratou muito bem a gente. A gente fez essa cobertura completa até lá no YouTube, no meu canal, youtube.com.br Danilo Queixaba. E agora tá exibido aqui na televisão. Mas atenção, ó. Assim como eu, você deve estar preocupado com o coronavírus, certo? Por isso, nas redes sociais do Apivida, todos os dias, às 15 horas, o médico tira as principais dúvidas sobre a doença. Além disso, às 17h45, acontecem boletins diários com notícias sobre a evolução da Covid-19 pelo Brasil, melhorias e estruturas, assim como diversas dicas. Todo dia pela manhã, haverá uma programação que vai dar yoga a zumba pra você sair do sofá. Entre lá nas redes sociais e acompanhe, ó. Tá aqui no QR Code pra você. Só coloca a câmera que o link vai direto, tá? E pra quem é cliente Apivida, saiba que existe o plantão de orientação médica 24 horas pelo telefone 4002-2872 e pelo chat online de 8 da manhã até 18 horas, viu? Também aqui, ó, no QR Code pra você. Apivida, todos por todos. É assim que venceremos juntos a Covid-19. E segue o Fazemos Qualquer Negócio agora com as melhores vendas da televisão, tá? Esquece Polishop, esquece Canal Rural, esquece Canal da Joia, daquela joia que eu fico passando a noite todo dia com o cara mostrando com o dedo na mão. Não, aqui tem coisas realmente úteis pra sua vida, ó. Tesouras profissionais. Gente, o que tem de cabeleleiro que tá ganhando dinheiro agora atendendo a domicílio? Não é brincadeira, não. Os salões estão fechados, mas o cara pode trabalhar. Isso é serviço também, né, que ajuda, né? As mulheres louras tão ficando tudo morena, hein? O povo tá com os pelos tudo em preto, com as coxas tudo peluda. Mas, olha, se tiver um profissional que tá habilitado, que tá com os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual e que vão na casa da pessoa, acho que não tem problema nenhum de atender. E quem tiver nesse ramo aí, ó, tesouras profissionais, tá? R$ 90,00. Tesouras profissionais. Pure, pure, pure tesouras. Entrega grátis pela loja virtual, tá? O Alisson que tá vendendo essas tesouras aí especiais em 8545-6009. 8545-6009. 8545-6009. Tem mais uma venda pra você ter uma estante. Oh, tô atrás de uma. Bora ver se essa aqui presta. É, só que essa estante pra loja, tá? Estante 100% MDF, com prateleiras de vidro, super reforçada e muito conservada, tá? O metro e 90 centímetros de altura e dois metros de largura. O WhatsApp é 8535-8963. 8535-8963. É a Tânia que tá vendendo essa estante. Agora tem um apartamento todo mobiliado, tá? Pra aluguel. Você quer alugar um apartamento? Vamos colocar aqui, bora ver se as condições são boas, tá? Ó, tá, R$ 1.100,00 o aluguel. Pô, R$ 1.100,00? Bora ver se vale a pena. Com condomínio incluso. Ah, tá. Aí já vai R$ 200,00. Ou seja, o valor vai para os R$ 900,00, tá? Fica na Avenida dos Holandeses Olho d'Água. Aí melhorou, hein? Com ar-condicionado, TV de 50 polegadas, rack, guarda-roupa, sofá, mesa com quatro lugares, geladeira duplex, fogão, armário e cozinha além do micro-ondas. É, até que dá pro gasto, mas dá pra diminuir esse preço, tá? Contato, 8916-2238. Olha, apartamento pra aluguel lá no Olho d'Água. 88477866. 88477866. 8916-2238. Acredito que não seja contato de corretor de imóveis, tá? Acho que é diretamente com a pessoa que é proprietária do apartamento, que já vai negociar com você. Você tem algum imóvel, né? Você tem algum imóvel também? Quer colocar aqui no Fazemos Qualquer Negócio? Mande pro nosso WhatsApp em 99103-2323. 93103-2323, beleza? Beleza? Agora vamos falar da Tropical Veículos? É isso? Vamos falar do Tropical Veículos? Porque é o seguinte, você tem os melhores veículos, ó, de investimento pra trabalhar, pra tudo. A Tropical Nissan em breve vai estar de volta, tá? E com certeza vai ser recorde de vendas. As vendas vão aumentar, vão crescer e você vai ter o Nissan perfeito pra sua vida. Como esse Versa que tá passando agora na tela. Mas tem também o Kicks, que é sensacional, tá? O SUV que é líder de vendas em todo mundo e que com certeza vai fazer muita diferença pra você que gosta de um carro com alto desempenho. E pra quem é 4x4, pra quem coloca o pé na estrada, tem a Frontier, que é o carro melhor pra você dessa categoria de picapes, dessa categoria de 4x4. Ó, Nissan Maranhão é Tropical Veículos. Acesse o site, ó, nissamaranhão.com.br, ó. Segura aí que tem mais Fazemos Qualquer Negócio pra você com conteúdo inédito depois do intervalo. Segura aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho